A equipe da equipe da CBF perdeu para a CBF com a caixa de 8 de fevereiro, na noite deste quarta-feira, pela Copa Sul, gol da equipe da CBF, marcado por Léo viu duas vezes, também o Jorginho marcou duas vezes, o Bernardo matou uma vez, o Nel Gomes marcou dois gols e Raul marcou outro gol da equipe laranja, a equipe da CBF, 8 a CBF, 0 Caxias, neste último jogo do Caxias de São Paulo, aqui em casa, no Bastão, nesta temporada de 2024, a equipe de Caxias e Copa RS, até o momento não apontou, então a quinta-feira, dia 24 de outubro, enfrenta a ADF, jogo ser realizado em São Lourenço do Sul. A equipe da CBF vem com o time de espada entre os titulares, profissionais e também o Sub-20. No início da partida, pelo tempo, foi bem equilibrado, até a equipe de Caxias da Gosa sensou uma parada técnica, logo aos 12 minutos, após isso, a equipe da CBF melhorou, tanto é que, nesse equilíbrio onde estava, começou a jogar melhor e, assim, marcar os gols. O Caxias estava nos contra-ataques, mas não adianta, a equipe de Caxias da Gosa é muito forte e, assim, aos 16 minutos, já conseguiu marcar o primeiro gol, com o Léo Gil, isso mesmo, o Léo Gil. Então, aí, em torno de 15 minutos, 15, 12, restante do quarto, na primeira etapa, já abriu o passar de 1 a 0. Em seguida, o Jordinho marcou o segundo gol da equipe, o Laranja, isso mesmo, faltando 14 minutos e 19. O 3 a 0 aconteceu faltando 10 minutos para o Bernardo. Então, aí, o CBF está muito superior à equipe do Caxias, com o placar elástico de 3 a 0. E o último gol da equipe da CBF, no primeiro tempo, quando puxou 4 a 0, foi o Léo Gil, faltando 4 minutos e 42 segundos, até o placar teve alguns problemas, mas não adiantou. Resolvido, claro, no segundo tempo, a equipe teve essa situação ilusitada, o placar teve problemas, a equipe teve que consertar, mas, o importante, claro, foi um jogo, gostei de uma curiosidade, também na primeira etapa, a equipe do Caxias fez apenas uma falta, já a equipe da CBF fez 6 faltas, e aí, no tiro livre, a equipe do Caxias do futsal acabou não efetuando essa jogada. A equipe do Caxias, que teve 3 cartões amarelos, isso mesmo, teve 3 cartões amarelos para a equipe do Caxias. Os gols da CBF, nessa segunda etapa, marcado por Jorginho, faltando 16 minutos e 2 segundos. O Caxias teve, perdendo 2 gols, 2 assim que parecia, gols complicados, se deve estar muito bem em campo, se perceber em quadra, a equipe se tentou, tentou, mas perdeu 2 lances muito importantes para marcar o gol, ele vai tentar despontar na partida. O amarelo Caxias é o primeiro na segunda etapa, foi faltando 17 minutos e 54 segundos. Já o segundo amarelo, faltando 12 minutos e 20 segundos. E já o terceiro amarelo foi bem ali, na reta final, faltando menos de 1 minuto. A CBF ampliou com o Daniel, faltando 9 minutos e 51 segundos. E em seguidinha, faltando 9 minutos e 24 minutos, o Raul fez mais um gol para a equipe da CBF. Aí o esplacar já estava em lasco de 7 a 0 e faltando 21 segundos, o Daniel, então, fechou o marcador de 8 a 0 para a equipe da CBF. Aqui no Vasco, em Caxias de 5. Repetindo os artilheiros nessa partida, o ESBF 8, Caxias 0, Léo Gil, Dior Gil e Daniel Gomes. Os três atletas marcaram dois gols e o Bernardo Arruz marcou um gol cada. A equipe do Caxias, portanto, se despede em Caxias 1 nessa temporada de 2024. E tem mais um jogo diante da ABF, dia 24 de outubro, na próxima quinta-feira, esse jogo com São Lourenço do Sul, da equipe da CBF. E ainda a Liga Nacional, portanto, Minas, jogo do Caxias Barbosa, empatou em 2 a 2, agora no próximo sábado. E também, claro, tem ainda a Copa Azul pela frente, e também a Série Ouro na competição. Já que o Caxias foi eliminado pela Série Ouro, ao perder para a equipe do Caxias e César do Parazinho, por 4 a 3, em regular, em Parazinho, e também havia perdido no jogo aqui no Vasco mesmo, por 7 a 5. Com boa sorte, a equipe do Caxias, que se trata de 2025 e a CBF. Até mais!